Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre amostasia e anticoagulação, parte 4, tromboses. Já são bem conhecidos os fatores predisponentes ou fatores de risco ao desenvolvimento de eventos tromboembólicos. Wierschow descreveu a tríade composta por hipercoagulabilidade, lesão vascular e estase circulatória, como os três pontos fundamentais para o aumento do risco desse evento. A hipercoagulabilidade que se instala em pacientes, por exemplo, com doença maligna, a maior expressão de fatores de coagulação que se apresenta na obesidade, em indivíduos fumantes, idosos, em gestantes, que apresentam, em geral, aumento da produção de fatores de coagulação, como 1, 5, 7, 8, 9, fator de von Willebrand, tornando-se, então, pacientes com uma capacidade de produção de cascata de coagulação mais facilitada e mais duradoura. Doenças também, como o fator 5 de Leiden e outras, que fazem com que o indivíduo já nasça com a herança de uma trombofilia, que muitas vezes leva a risco importante. Quando se associa aos outros pontos da tríade, então, torna esse paciente bastante vulnerável a esses processos. Lesões vasculares provocadas por tromboflebite, celulite, arteriosclerose, cateterização, entre outros, e a estase circulatória que se apresenta em indivíduos com fibrilação atrial, varicosidade e imobilidade, principalmente em eventos perioperatórios, fazem com que esses pacientes se coloquem numa escala de risco aumentada no que tange ao desenvolvimento dessa complicação. Entre os mecanismos envolvidos, então, encontram-se tantos aqueles relacionados à hemostasia primária, que ocorrem em geral nas artérias lesadas, com o endotélio expundo à sua camada subendotelial, colágeno e fator de von Willebrand, com ativação e agregação plaquetária, fazendo com que os antiplaquetários sejam os agentes de primeira escolha nesse tipo de complicação, mesmo que venham a ser associados com outras substâncias. Em relação à estase sanguínea, que se apresenta nas situações mencionadas, a fibrilação atrial, a cinesia ou de cinesia ventricular, que permite estase venosa no ventrículo, e assim facilitando o desencadeamento de fenômenos trombóticos, produção de coágulo por ativação dos fatores de coagulação e a hipercoagulabilidade nesse tipo de mecanismo de desenvolvimento, sendo então melhor manuseado através da ação da utilização de anticoagulantes orais, já que quando a estase venosa predomina como fisiopatologia causadora da trombose, é a formação de trombos e êmbolos que faz com que, pela hipercoagulabilidade desenvolvida nesse paciente com estase venosa, paciente acamado, portador dessas condições, vai fazer com que haja naquele sangue estagnado, naquela região, haja uma formação de desencadeamento de cascata de coagulação via expressão de fator tessidual com a ativação do fator 7 e assim a ativação de toda a cascata de coagulação que se inicia ali, mas se perpetua e amplifica através da ativação da via intrínseca também, já que, como é sabido, a junção entre o fator tessidual e o fator 7 ativado, além de ativar o fator 10, já que é uma chamada tenase, ele também tem a capacidade de ativar o fator 9 que vem ativar a cascata de coagulação na sua via intrínseca também. Posteriormente a isso, também há o desenvolvimento da produção de trombina que vai também ativar os fatores 5 e 8 que são cofatores na ativação dos fatores 9 e 10, amplificando ainda mais a cascata de coagulação e aumentando o risco desse paciente. Portanto, nesse tipo de fisiopatologia, o anticoagulante é o agente de primeira escolha. Os conceitos mais recentes de cascata de coagulação fazem referência à maior importância da via extrínseca no iniciar, no desencadeamento da cascata de coagulação em direção à formação de fibrina que vai dar estabilidade ao agregado plaquetário. Não é desconhecido que o fator 7 circulando na sua forma de pró-enzima, um zimógeno que necessita de ativação enzimática para que se torne ativo e assim exerça sua ação de enzima sobre o fator 10 predominantemente, já que ela é considerada uma tenase. Portanto, o fator tessidual, ao ser exposto pela lesão endotelial, se une ao fator 7 ainda na sua forma de proenzima e juntos provocam a ativação do fator 7 e o complexo formado pelo fator tessidual, que é o fator 3, que é a tromboplastina tessidual, mais o fator 7 ativado, vai ativar o fator 10. Isso gera uma cadeia de sequência de estimulação, de ativação, que vai ativar inicialmente o fator 10, que ativado vai ativar a protrombina, a trombina e sob influência do cofator 5, que é cofator do fator 10, juntos eles ativam a protrombina, a trombina e a trombina ativa o fibrinogênio, clivando a molécula de fibrinogênio ligada ao agregado plaquetário e formando os monômeros de fibrina que vão sendo agrupados na forma de polímero. Essa é considerada hoje a principal via de início da ativação da cascata de coagulação em busca da formação de fibrina. Além dessa via extrínseca, existe a via intrínseca, que pode ser ativada via ativação do fator 12, que pode ser ativado em contato com superfícies carregadas negativamente ou sob a ação de outras enzimas, transformando-se em fator 12 ativado, que vai ativar o fator 11. O fator 11 ativado vai sob a influência do fator 12, vai se tornar uma enzima útil na ativação do fator 9 e o fator 9, que tem como cofator o fator 8, vai ativar juntamente com ele o fator 10 também, constituindo-se na segunda tenase do complexo de cascata de coagulação. A primeira tenase via extrínseca e a outra tenase via intrínseca. Elas vão então ativar o fator 10 e a partir daí inicia-se a via comum da cascata de coagulação, que é o destino tanto da via intrínseca quanto da via extrínseca. Ocorre, porém, que após a ativação da via extrínseca, a formação do complexo enzimático entre o fator 7 ativado e o fator tecidual, além de ativar o fator 10, também exerce uma ação de ativação sobre o fator 9 e esse fator 9 desencadeia, então, mais uma força de ativação do fator 10 que vai servir de amplificador daquele sinal de ativação de coagulação. A trombina também formada pela ativação da via extrínseca, também vai exercer um efeito importante via fator 8 e via fator 5, onde vai produzir uma ativação também da via intrínseca, que é outro mecanismo amplificador daquele estímulo inicial da cascata de coagulação via extrínseca. Em 2019, Grover e colaboradores publicaram um estudo bastante interessante utilizando animais que eram produzidos por engenharia genética com um gene deficiente, o chamado knockout, o gene deficiente para o fator 9 e o fator 12. E perceberam que esses animais, apesar de eles manterem a sua capacidade de coagulação protetora contra sangramentos, eles tinham uma apresentação muito reduzida de fenômenos tromboembólicos, o que veio a confirmar a grande importância da via intrínseca, principalmente devido aos fatores 9 e 12, na formação e no desencadeamento dos processos tromboembólicos. Vários protocolos, vários guidelines foram construídos com o objetivo de construir um prognóstico ou estratificar o risco de desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos e um deles está apresentado nesse diapositivo, foi desenvolvido e apresentado por Caprini em 2010. Utilizando a tabela apresentada no diapositivo anterior, a construção desse gráfico através da apresentação de positividade entre os diversos pontos de avaliação, os pacientes que apresentam então cerca, que apresentam 0 ou 1 daqueles fatores de risco apresentados na tabela anterior, vão apresentar praticamente 0% de risco de desenvolver intromboembolismo venoso. Os pacientes que apresentarem duas positividades naqueles fatores de risco vão apresentar cerca de 0,7% de risco e assim sucessivamente. Os pacientes com mais de 9 dos fatores de risco presentes vão apresentar cerca de 6,5% de chance de apresentar complicação tromboembólica. Esse trabalho foi repetido por outros autores e em 2019 ele foi validado para a cirurgia de artroplastia de quadril e joelho por Krauss e colaboradores. Para estratificação de risco de acidentes tromboembólicos em portadores de fibrilação atrial crônica, sem história de doença de válvula mitral nem cirurgia valvular cardíaca prévia, foi criada a tabela de CHADS que foi confeccionada baseada em 5 itens. Falência cardíaca, hipertensão, idade acima de 75 anos de idade, diabetes mellitus e acidente vascular encefálico do tipo isquêmico ou ataque isquêmico transitório. Os primeiros itens receberiam-se presentes um ponto cada um, falência cardíaca e hipertensão, idade acima de 75 e diabetes e o quarto item relacionado a acidente isquêmico cerebral, dois pontos. O indivíduo que não apresentasse nenhum desses requisitos presentes, apesar da fibrilação atrial presente e crônica, era considerado um paciente de baixo risco não necessitando de terapia preventiva, de tratamento preventivo profilático de acidente tromboembólico. Paciente com um ponto nessa tabela necessitaria de receber a prevenção baseada ou em ácido acetil salicílico 75 a 100 miligramas por quilo de peso ou anticoagulação plena baseada na utilização de anticoagulante oral para manter a UNR entre 2 e 3, sendo baseada a escolha nos critérios critérios de risco-benefício quanto a maior apresentação de risco de sangramento ou de fenômeno tromboembólico, seria avaliado caso a caso. Pacientes que tivessem dois pontos ou mais receberiam anticoagulação plena da mesma forma baseada na utilização de anticoagulante oral para manter a UNR entre 2 e 3. Essa tabela foi modificada alguns anos depois, criando-se a tabela Schatz-Vasch. Manteve-se a falência cardíaca com um ponto, a hipertensão arterial com um ponto, diabetes mellitus com um ponto. O acidente vascular encefálico-isquêmico manteve-se dois pontos. Criou-se a outra faixa etária de 65 a 74 anos que receberia um ponto e indivíduos com mais de 74 anos receberiam dois pontos. Ainda foi criado mais um critério que é a presença de doença vascular que receberia um ponto e o paciente do sexo feminino também receberia um ponto. Essa tabela ficou mais sensível e os pacientes foram classificados também em baixo, médio ou alto risco e recebendo o esquema terapêutico, o esquema profilático semelhante ao já empregado na tabela anterior, segundo a pontuação que recebesse. A partir de 2018, foram criados outros critérios baseados na Sociedade Americana de Cirurgia de Tórax e em 2019, um outro guideline criado pela Associação Americana de Cardiologia associado com o Colégio Americano de Cardiologia e a Sociedade de Ritmo Cardíaco. Assim, houve uma diferença entre a avaliação da Sociedade de Cirurgia Torácica e as outras sociedades americanas. A partir dessas avaliações, os pacientes seriam orientados a receberem a droga anticoagulante oral, principalmente às custas da terapia com os anticoagulantes orais de ação direta, tendo preferência sobre a utilização do Varfarin. E na pontuação, segundo a tabela de Chades Vasco, já apresentada no diapositivo anterior e demonstrada aqui novamente. Segundo o guideline da Sociedade de Cirurgia de Tórax, no seu guideline de 2018, indivíduos masculinos com um ou mais dos critérios, com um ponto ou mais nessa tabela de Chades Vasco e nas mulheres com dois ou mais pontos nessa tabela também receberiam a terapia anticoagulante também. Na avaliação do Colégio Americano de Cardiologia e Associação Americana do Coração, esse mesmo tratamento profilático, esse mesmo esquema profilático seria desenvolvido também baseado na tabela Chades Vasco, porém com uma tolerância um pouco maior, a terapia com anticoagulante de ação direta seria feita em mulheres com três ou mais pontos dessa tabela e em homens com dois ou mais pontos apresentados nessa tabela. De maneira mais recente, foi estratificada a situação de forma que homens e mulheres são tratados de forma diferente devido ao maior risco dos pacientes de sexo masculino e aqueles homens que não apresentarem nenhum ponto na escala de Chades Vasco não deveriam receber profilaxia. Os pacientes com um ponto e fibulação atrial crônica deveriam ser considerados para a anticoagulação, mas naqueles pacientes com dois ou mais pontos na escala de Chades Vasco e do sexo masculino, com fibulação atrial crônica, deveria ser anticoagulado, anticoagulação plena e NR entre 2 e 3. Nas mulheres, um pouco mais de tolerância, então Chades Vasco de 0 ou 1 ponto não necessita de anticoagulação, as mulheres com dois pontos deveriam ser consideradas para anticoagulação e aquelas mulheres com mais de 2 pontos, ou seja, 3 pontos ou mais na escala, deveriam receber a anticoagulação plena. Indivíduos com prótese mecânica ou estenose mitral moderada a importante devem receber a anticoagulação plena sempre. Tanto o paciente do sexo masculino com 2 ou mais pontos na escala de Chades Vasco e as mulheres com 3 ou mais pontos receberiam a anticoagulação plena. Homens com 1 ponto e mulheres com 2 pontos poderiam ser ou deveriam ser considerados para coagulação plena, sabendo que alguns pacientes têm risco maior de sangramento. Aqueles com um risco maior de sangramento poderiam eventualmente ser isentos do tratamento ou ter a utilização do anticoagulante proscrita ou substituída pelo uso de antiplaquetários como ácido acetilsalicílico. E quais os fatores que tornam esses pacientes mais vulneráveis a sangramento na utilização dessa medicação? São alguns fatores que não são modificáveis como idade, história de sangramento anterior ou presença de sangramento em vigência no momento da indicação da terapia, pacientes com falência renal e hepática, doença com gene tereditária, doença maligna, acidente vascular do tipo hemorrágico anterior, entre outros. Alguns fatores são potencialmente modificáveis, como por exemplo aqueles pacientes muito frágeis que podem eventualmente ser tratados em relação às situações de anemia, má nutrição, redução de contagem plaquetária e algumas outras situações que podem ser eventualmente corrigidas. Aqueles que são plenamente modificáveis como os pacientes hipertensos, pacientes em uso de terapia combinada que pode agravar ou intensificar o efeito hemorrágico dos anticoagulantes, como o uso de anti-inflamatórios e anti-plaquetários associados. Alguns pacientes podem ter o controle dessas situações através de dosagens de marcadores que nem sempre são confiáveis, mas esses pacientes que têm essas situações que são preditores de maior facilidade de sangramento então podem colocar esse paciente em maior risco e dependendo da situação é muitas vezes necessária a suspensão da terapia profilática ou então da substituição pelo ácido acetil salicílico e esse é o objetivo daquele escalonamento. Então existe o paciente que tem indicação de anticoagulação pleno, o paciente que não tem indicação e o paciente borderline que vai ter que ser avaliado segundo esses critérios apresentados nesse diapositivo. Outra preocupação importante é com os pacientes que por possuírem doença valvar necessitarem de se submeterem a cirurgia para a correção dessa doença valvar com colocação de prótese mecânica. O indivíduo com prótese valvar mecânica deve receber anticoagulação oral pelo resto da vida. E em geral pela Sociedade Europeia de Cardiologia em associação com a Associação Cardiotorácica de Cirurgia Europeia a terapia deve ser baseada no uso de varfarin, de anticoagulação oral com antagonista da vitamina K durante toda a vida. Em caso de necessidade de interrupção dessa medicação profilática, a heparinização deve ser a droga de escolha na ponte para a realização do procedimento motivo da suspensão da terapia anticoagulante. Então deve ser feita a substituição ou com dose de heparina não fracionada ou com heparina de baixo peso molecular segundo a indicação, segundo o critério da equipe assistente. Em caso de terapia ou de profilaxia anticoagulante com antagonista da vitamina K, que embora mantendo o MR dentro dos valores desejados ainda assim apresentem fenômeno tromboembólico, deve ser considerada a adição de aspirina na dose de 75 a 100 mg por dia na tentativa de realçar melhor esse bloqueio, essa profilaxia de fenômenos tromboembólicos. Sendo essa considerada uma classe de indicação, de uma recomendação nível 2B, perdão, nível 2A, diferente da situação em que o indivíduo esteja em terapia com o anticoagulante antagonista da vitamina K e que apresentando arteriosclerose pode ser considerado também para associação com a aspirina, agora sim sendo considerado a nível de recomendação 2B, diferente da situação anterior. Indivíduos que portadores de prótese mecânica sejam submetidos à colocação de stent coronariano devem ser mantidos pelo menos durante um mês com terapia tripla, associando o anticoagulante oral antagonista da vitamina K com a terapia dupla antiplaquetária, aspirina e clopidogrel. Pelo menos um mês, independente do tipo de stent utilizado, isso é de suma importância. Ainda assim, esses pacientes se apresentarem risco isquêmico aumentado, manutenção de síndrome coronariana aguda e que não apresentarem risco de sangramento elevado, ou seja, que o risco isquêmico seja superior ao risco de sangramento, essa terapia tripla pode ser mantida por até 6 meses. Por outro lado, pacientes com grande risco de sangramento ou com patologias cujo risco de sangramento, por exemplo, paciente que tem um aneurisma cerebral, um paciente que apresente risco de sangramento digestivo, esses pacientes que apresentarem maior risco, eles podem ter essa terapia tripla substituída por uma terapia combinada de apenas clopidogrel com o anticoagulante oral. Diferente dos pacientes que colocam um stent através do procedimento percutâneo e que muitas vezes precisam apenas de 2 meses no caso do stent não farmacológico ou 6 meses no caso do stent farmacológico de última geração, o paciente portador de prótese mecânica que tenha essa colocação desse stent percutâneo, ele deve manter a terapia antiplaquetária por pelo menos 12 meses, é um paciente de risco aumentado. Outro fator importante é que o paciente que se mantiver nessa terapia tripla com o anticoagulante clopidogrel e ou aspirina, ele deve manter o INR nos valores inferiores da janela desejada. Então se a janela é entre 2 e 3 GNR, tentar manter o mais próximo de 2 para que diminua o risco de sangramento. E diferente da situação do paciente com fibrilação atrial crônica que tem a indicação pelo CHADS-VASC de utilização de anticoagulação oral, que hoje as sociedades americanas preconizam que os novos ou diretos anticoagulantes orais são os preferenciais, aqui no portador de prótese mecânica, pelo menos pela diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, esses novos e diretos anticoagulantes orais são contraindicados. Em relação às válvulas bioprostéticas, as recomendações mudam um pouco os pacientes que apresentarem a correção cirúrgica ou a substituição via cateter ou cirúrgica, se apresentarem outras indicações de anticoagulação como fibrilação atrial, baixa fração de injeção, embolia venosa, trombose venosa, entre outras, esses pacientes devem receber a anticoagulação plena pelo resto da vida, classe de recomendação 1, nível de recomendação 1. Os pacientes que apresentarem correção cirúrgica ou de válvula mitral ou tricúspide ou o reparo valvar devem receber a anticoagulação oral por 3 meses apenas sendo liberado desse tratamento posteriormente. Bem explicado, correção de doença valvar mitral ou tricúspide com colocação de válvula bioprotética ou reparo valvar mitral ou tricúspide. Então, nesses casos, anticoagulação oral por 3 meses. No caso do implante de válvula aórtica, implante de válvula bioprotética ou correção valvar ou cirurgia de aorta com preservação da válvula, esses pacientes devem receber a dose de ácido acetil salicílico 75 a 100 mg por apenas 3 meses e mais nada. No caso da colocação da correção da válvula aórtica via cateter, ou seja, o implante de válvula aórtica via cateter, deve indicar a utilização de tratamento com antiplaquetário em terapia dupla com clopidogrel e o ácido acetil salicílico, ambos durante 3 a 6 meses. E depois desse período, se não há outra indicação de uso de anticoagulantes, esses pacientes vão manter apenas com a terapia antiplaquetária única. Ou seja, Tavi, terapia dupla antiplaquetária durante 3 a 6 meses e depois a substituição pela terapia monoplaquetária. Naqueles casos em que o paciente é submetido a esse procedimento, ou seja, a instalação de uma válvula aórtica via cateter, mas que apresente grande risco de sangramento, como já mencionado, paciente que apresenta alguma discrasia sanguínea, seja doença hereditária, seja o paciente que apresenta hemorragia digestiva ou outra condição mais preocupante em relação ao sangramento, é a terapia dupla plaquetária indicada, geralmente nesses pacientes, ela é substituída pela terapia antiplaquetária única. Pacientes submetidos à cirurgia de válvula aórtica via cirúrgica aberta, podem ser considerados para anticoagulação plena durante 3 meses, principalmente naqueles pacientes que apresentam menor risco de sangramento e maior risco de fenômenos tromboembólicos, como aqueles que apresentam alterações pró-coagulantes importantes. E esse diapositivo traz o balanço entre os pacientes cuja maior gravidade de complicação possa ser advindo do sangramento ou da isquemia, ou seja, o paciente que tem um comportamento mais protrombótico, ou paciente que tem um comportamento mais hemorrágico, ou aquele paciente cuja eventual trombose vai trazer um risco maior à vida do que aquele eventual comportamento hemorrágico, e assim é feita a terapia baseada nisso. O importante é entender que após os 12 primeiros meses, esses pacientes todos vão estar recebendo o anticoagulante oral baseado no uso de antagonista da vitamina K. Aqueles pacientes cujo maior risco é o risco de fenômeno isquêmico, vão começar com a terapia tripla baseada em clopidogrel aspirina e anticoagulante oral, e dependendo do maior ou menor risco de sangramento, ele vai continuar com essa terapia durante 12 meses, ou após o primeiro mês, se o risco de sangramento aumenta ou é real, ele pode ter essa terapia dividida em, em vez de ácido acetil salicílico, clopidogrel e anticoagulante oral, ele vai manter uma terapia dupla, mas sempre contando com anticoagulante oral agregado ou ao clopidogrel ou ao ácido acetil salicílico, ou eventualmente no paciente cujo risco de sangramento é extremamente elevado, esse paciente vai fazer a terapia dupla com o clopidogrel e o anticoagulante oral por 12 meses e depois de um ano, ele vai manter a terapia única com o anticoagulante oral. Essas são as premissas de uma tentativa de equilíbrio entre o balanço do risco, entre risco de sangramento o paciente que pode sangrar e dependendo de onde ele vai sangrar, ele pode ter maior risco à vida inclusive o choque cardiogênico, o choque hemorrágico pode descompensar a situação da coronária eventualmente já prejudicada desse paciente e assim no paciente que tem maior risco de sangramento então a terapia tem que ser encurtada e suprimida em parte para que haja um maior controle desse risco. E no paciente que tem menor risco de sangramento, tem maior risco de isquemia então ele vai ficar durante 6 meses com a terapia tripla e após 6 meses ele vai ser reavaliado para ver se ele mantém a terapia dupla com o clopidogrel ou com o ácido acetil salicílico mas sempre é associado ao anticoagulante que depois de 12 meses vai permanecer como terapia única para o resto da vida desse paciente. E para o preparo cirúrgico desse paciente que eventualmente vai ser submetido a uma anestesia geral raramente vai ser submetido a uma cirurgia de neuroeixo devido ao risco de fenômenos hemorrágicos formação de hematoma no espaço peridural com risco de compressão de medula então o que existe é a programação para a ponte desse paciente que vem tomando a sua terapia combinado ou não, mas sempre com a utilização do antagonista da vitamina K é sabido que as enzimas da coagulação, os fatores de coagulação eles estão com a sua maturação bloqueada devido à impossibilidade da ligação da vitamina K aos hepatócitos que sofrem a interferência por competição devido à presença dos antagonistas da vitamina K, em geral, o Varfarin. Então a simples interrupção da administração do Varfarin nesse paciente embora a meia-vida dessa substância não seja muito longa mas após a interrupção da terapia os hepatócitos vão necessitar de um tempo para produzir todas essas enzimas na sua forma madura e isso leva alguns dias portanto, após a substituição, a interrupção da vitamina K que deve ser feita em torno de 5 dias antes da intervenção cirúrgica quando essa intervenção é uma intervenção eletiva ela deve ser substituída pela utilização ou de heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular e vai ser feita a dosagem de NR nos dois dias anteriores à cirurgia para ver se houve a normalização esse paciente só pode ser submetido à cirurgia principalmente cirurgias de potencial sangrante se o NR estiver abaixo de 1,5 e a terapia de substituição com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular vai ser feita de maneira a tentar dar alguma proteção a esse paciente para que ele não desenvolva fenômeno tromboembólico se ele está sendo submetido à terapia de ponte com a heparina não fracionada ela deve ser suspensa até 6 horas antes da cirurgia deve ser feita a dosagem tanto do INR antes da cirurgia para ver se houve recuperação dos fatores de coagulação bloqueados pelo Varfarin mas também deve ser feita a contagem de plaqueta e o TTPA para ver se a heparina está ainda mantendo o INR do outro lado da cascata de coagulação de maneira alterada ou preferencialmente ainda a dosagem do TCA que mantém um ponto of care de ação da heparina não fracionada se ao invés da heparina não fracionada a heparina de baixo peso molecular pode ser utilizada em dose plena ou em dose profilática a dose profilática a cada 24 horas deve ser cancelada 12 horas antes do procedimento a dose plena, a dose terapêutica em geral 1mg por kg de peso ou a dose a cada 12 horas deve ser substituída deve ser cancelada 24 horas antes do procedimento não há como se controlar o término do efeito ou se avaliar o término do efeito da heparina de baixo peso molecular portanto a farmacocinética deve ser respeitada e deve haver a suspensão no tempo adequado de qualquer forma se o INR estiver normalizado e no caso da heparina não fracionada se o TCA ou o TTPA estiverem normalizados então a intervenção pode ser realizada dessa forma após mais um dia de pós-operatório se reinicia o anticoagulante por via oral mas há necessidade de se iniciar novamente também a heparina de baixo peso molecular ou a heparina não fracionada 12 a 24 horas após a cirurgia a necessidade do início concomitante das duas substâncias tanto do anticoagulante oral quanto da heparina é que o início da ação do anticoagulante oral vitamina K dependente ele leva um tempo para gerar o seu efeito apesar da latência ser curta as proteínas já maduras de coagulação os fatores de coagulação circulantes eles têm uma meia-vida que é significativa então a vitamina K não vai interromper a ação dos fatores de coagulação circulantes que podem ser ativados a qualquer momento e induzir fenômeno tromboembólico vai apenas impedir a maturação de novos fatores de coagulação portanto durante os 2 a 3 dias esse paciente ainda vai ter bastante fatores de coagulação circulantes são esses fatores de coagulação circulantes que vão ser os comprometedores da segurança do paciente portanto durante esses 3 primeiros dias deve ser mantida a terapia com heparina para que se evite esse risco e o pior ainda é que a restituição do efeito da vitamina K vai ser mais saliente mais rapidamente exercido sobre os fatores anticoagulantes as proteínas C e S que vão ficar bloqueadas mais rapidamente liberando os fatores de coagulação que demoram um pouco mais de tempo para serem bloqueados na sua maturação portanto nesse período inicial não é só o risco anterior que voltou a acontecer existe um período pequeno em que o risco ainda está aumentado devido ao descompasso na balança entre fatores pró e anticoagulantes naturais é de fundamental importância que ao iniciar-se o varfarino pós-operatório se inicie também a instituição da heparinoterapia e essa heparinoterapia ela só vai ser suspensa quando o INR atinge os valores terapêuticos indicados no caso da válvula aórtica o INR deve estar acima de 2 no caso da válvula mitral acima de 2,5 outro aspecto importante é em relação ao pré-operatório existem pacientes que vem em uso de heparina profilática durante mais tempo por atraso no cronograma da cirurgia ou mesmo heparina não fracionada e essa heparina se for utilizada por mais de 5 dias ela pode induzir a apresentação de trombocitopenia induzida pela heparina portanto indivíduos que se apresentam para cirurgia com mais de 5 dias de terapia ou profilaxia com heparina devem também ter a contagem de plaquetas garantidas no seu pré-operatório imediato terminamos aqui mais um vídeo sobre hemostasia e anticoagulação vídeo específico sobre os fenômenos trombembólicos alguns dos mais importantes espero que tenham gostado do conteúdo se gostaram por favor deem o seu like e nos compartilhem com seus amigos visitem-nos no nosso canal telegram temas de anestesia muito obrigado pela companhia e por favor se tiveram algum comentário fiquem à vontade